e vamos dar uma olhada no primeiro vídeo aqui que nosso amigo André Lima né ele mora em Balsas Maranhão abraçar o pessoal de Balsas Maranhão tem que respeitar Olha cara um sistema duas vezes né sempre eu falo nesse sistema um pouco mais barato cara fica show né eu já montei um sistema desse aqui é muita qualidade ainda eu penso modável para quem quer só aquele som mesmo tudo curtir de boa fazer um churrasco tranquilamente sem querer rachar com ninguém cara esse som aqui toca muito não é só aquela questão de botar corneta médio caralhinha não meu filho com sistema desse aqui que aqui tem um subgrave e aqui toca como médio corneta intuito né muita gente não sabe disso só quer montar um som gasta demais e às vezes não pode aumentar o som dentro de casa não é verdade meu amigo agora mapa então vem com nós salve Raelan que fala aqui André Balsas Maranhão aí mostrar aqui minha caixa projeto né porque eu nem terminei mas já montei para tocar né para ver como é que fica olha mas rapaz é bom mano eu tô usando dois trexial aqui da Pioneer ou Pioneer chama do jeito que você quiser eu nem eu nunca aprendi a dizer esse nome cara eu não vou mentir para você os cabalhinhos me rapaz eu dizia Paine 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 os cabalhinhos hoje André André os cabalhinhos uma comigo e um sub de 12 polegadas da ITM de 250 watts e seu alto fonte é bonito cara esse trexial aqui cada um é 50 e tudo isso tá tocando só no modo da TS-400 eu não tô usando processador e tô cortando nele então o sub tá tocando de 90 para baixo e os trexial tocando de 90 para cima perfeito cara olha aí tá vendo aí uma dica aí do nosso amigo aí vamos ver se o bichão toca vai ainda falta colocar o o toca e outras coisas a fonte também eu não tenho então eu tô tocando na bateria de 100 amperes aí que é mais do que suficiente com o TS-400 a gente vai ver agora como é que tá o som aqui pode errar bata com força tá doido olha a qualidade cara bota um fone de ouvido aí viu não se esqueça de botar um fone de ouvido caso ou foi certo viu como é só duas vias né eu gostei do amplificador né que é só botar LPF HPF só dá uma organizada no SUS aqui né caramba que grave bui da bexiga ó gostei viu se você não tiver fone de ouvido você não ouviu que eu tô ouvindo aqui viu bote um fone de fone de ouvido aí uma máscara e essa caixa aqui ela tá feita no MDF de um milímetro momento não 10 milímetros então eu vou fazer outra caixa e vou fazer ela inteira não vou dividir em duas partes como eu fiz aqui né ela vai ser residencial não ela é pequena né nem precisa botar né desse tamanho aqui tá bom demais vou colocar em carro nem nada disso chama na pressão brigar nosso amigo André Lima viu cara gostei do teu sistema cara tu é doido o som grave aí para um moduzinho pequeno né esses 400 e faz milagre viu papai vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Diego Moreira né ele que mora na aqui na Bahia Caetité né Caetité Caetité e aí Raelan beleza que é Diego hein Raelan eu comprei somzinho aqui somzinho aqui fio é viu moço toca muito se eu tava querendo fazer o seguinte tá querendo pegar e qual marca é essa aqui mesmo é ai velho esse aqui essa é Toshiba né é da mesma a mesma linha é colocar em um um conectar uma fã de 12 uma corneta um Twitter e eu não sei como fazer colega meu fez uma vez para mim mas em outra não desse mas de outro modelo de outro modelo rapaz no caso esses esses amplificadores ele passar para frequência baixa que é saldo né você pode ver aqui só se tinha uma tweetinha aqui né aí tem uma capacitor na tweetinha aqui então é só da pesquisada uma um como se não tem um capacitor da super Twitter né e se tiver do grave também bota do grave mas acho que esse gravar aqui toca tudo também né é só corneta pode queimar só botar um capacitorzinho tem até vídeos aqui no canal explicando sobre isso é bem facinho eu queria que você faz esse tipo um vídeo ou me molhava me explicando como faz para fazer ligação ligar boa ideia cara boa ideia aí no caso também tem que ver impedância desses alto-falantes né para o alfão de 12 um exemplo alfão de 12 pode ser de quatro homens aqui pode ser três né tem essa questão aí né Dizem que não é bom você deixar impedância é do amplificador né do toca-cd maior do que a impedância do alto-falante né que às vezes ele quer dar mais entregar mais e não tem e às vezes queima né quase isso usar isso aqui para conectar um ator de 12 um tweet uma corneta e a corneta o drive da corneta um de 200 é no caso é isso bota o grave é e bota um capacitor na super 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 twist e um nas e na corneta né no caso até visto aqui no canal falando sobre qual os capacitorzinho é bem doce oênio aqueles antigão mesmo que eles antigão só tem que trocar o reparo dele tem que eu não repara aí eu boto para trocar tudo aí eu queria que você depois fazer isso um vídeo explicando beleza agora eu vou colocar isso aqui para tocar para você ver acaba que é fazer um só automotivo com um corneta não dá certo mas aqui tá bom cara fosse eu deixar assim o cara tá sentindo aqui no notebook né se eu já repeti várias vezes esse som botar aqui para frente que eu não gosto é de gravar mas tá gostando do som cara eu não gostaria não né mas né parece que o pessoal gosta de caixa de saltamotivo aquela coisa diferenciada eu não vou mentir eu também faria eu desistir eu faria a gente pode esperar tudo menos isso que você tá pensando agora e o resumo é muito mais que uma longa topa topa toca que atenção isso aqui é de dois mil né geralmente não é dois mil né nesses mini insistem toca que atenção vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo emersão de saboeiro Ceará abração pessoal do Ceará aí saí do Ceará um dia desse eu tô com saudade Ceará meu Deus do céu que coisa absurda Grave bom da bexiga viu a pense esse esse grave frontal claro que é nordeste que a gente usa pouco né tá gostando do som dos inscritos né então dá um like aí comenta qualquer coisa que é muito importante você ajuda demais o canal Rai Lançon viu e se você ainda não mandou seu vídeo mais para gente meu amigo a gente tá esperando seu vídeo aqui aqui no canal Rai Lançon manda para gente como é que a gente manda aí né só você digitar aí no YouTube como mandar um vídeo por sons inscritos lá você manda meu amigo e depois você manda uma vez pronto meu papai tá no tudo aí no vídeo né até a capa do vídeo é doivo canal e eu lá no vídeo entendeu manda aí e não acabou o nome tem mais sons inscritos rapaz chegou a chegou a hora não né aí tem mais mais grave frontal cara dá um o meu Deus e aí é ó ó só Doma aí desestamplificado e até dois ali ó com certeza que parece de 400m esse aqui de 800 colizinha aqui mas um bob store store não né aqui é um bob da usina tá mais, tá mais toca que tem som ele botou um curio até no toca cd né, as vezes esquenta tá gostoso tá legal papai e vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Joelson Ricardo né sou de Teresina que milagre o pessoal do Piauí apareceu por aqui, é raro bom dia Rai Lançon hoje eu sou o Joelson e sou de Teresina e vim aqui apresentar aqui o meu som pra você botar aí no canal dos inscritos e aí você mesmo vai ver aqui o material e vai apresentar aí essa super tweet aqui é top eu tinha dor dessa aqui, eu vendi e me arrependi pra não fazer vídeos eu vendi e me arrependi como eu fiz o sorteio né no 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 coisa que eu tinha aqui dois meses aqui da Triton só coisa top cara e a Rai Lançon e rapaz tem uns olhos de gato aqui olhos de gato olhos de gato não é olhos de gato né que o pessoal fala esses leds aqui fica piscando olhos de gato é bom um pedaço do ar chimare o tamanho desse rapaz esse coisa ali aí um power system um fio de coisa ali baterias aí fonte ali de 120 né das antigas até negócio de um rolo aqui de fio né acaba tem a som acho que é uma corneta pancadão tamanho desse som bicho pior que a gente olha assim pensa que é pequeno mas quando chega lá é um rumo de som e acabou o vídeo rapaz tava querendo ver o grave eu não vi rapaz mas tá aí eu sou a nossa amiga apresentação dela gostei é respeitado pessoal do Teresina diferenciado vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Jorge de Carapicuíba eu falei o que milagre eu tenho que falar desse top analfabeto topado tô vendo aqui o som dele tô vendo aquelas caixas aqui no chão aqui ó tipo caixa euclise papelão parando aqui porque dá direito exatoral por isso que eu fui parando bateria ali 11 ai meu Deus o sonho da bicicleta quem sabe a mobilete carrinho de rolimã não atiçava as periguete e que se for quatro atos falando quer dizer seis do personagem que quer me ver infeliz que olhou pro meu troféu mas não vê minha cicatriz gostei do nerd não sei qual a marca desse alto falando não vou perder meu tempo indireta na minha letra pega outra caramba olha tudo isso é um módulo de 400ms uma fonte eu sou paciente porém meio delinquente top viu que essa dica aí né eu gosto do som das vezes que dá pra você ver o som das pessoas e dá pra ver o que é que tá certo né tá vendo aí esse exato falando mod 400ms uma fonte que acho que essa aqui é de 50 não sei ela aproveitou um instante é não se fizemos um grave seco é só abrir a tampa a gambiarra fica aqui dentro meu só tá daí também a gente esconde a gambiarra fica bem escondidinha mas essa aqui foi boa se trelar aqui só bota uma borracha aqui gostei toca aqui só vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Juliano do Paraná né boa foi eu gostei do ledzinho azul aqui ó e a música torana controle controle pra agudo pra grave controle remoto ali essa fonte como eu disse no outro vídeo ela já veio com esse aparelho certo aqui nós tem um 69 eu tô fazendo outro vídeo porque eu troquei de sub agora tô com esse sub acho que é acho que é home tita né eu já tinha esse sub aí eu tenho várias caixas de som aqui daí eu vou trocando ver qual melhor fica a qualidade é bom que o caba tem muito som aí tá vendo eu achei que esse aqui ficou um pouco melhor que aquela outra caixinha que tava ali antes é igual eu gosto eu gosto de caçar melhor principalmente quando entra sub grava é o que interessa né o som e a música do homem é boa acaba tem um gosto bom hein tem que baixar um dance pra mim cara isso aí né acaba fica viajando só naquela música de boa é coisa que eu gosto é dance e rock eu gosto de rock também cara sou meio roqueiro que pena que minha cidade ninguém ouvia rock se não fosse isso era roqueira você está pensando em botar leds no seu som então vou dar a melhor dica pra você aqui uma das melhores lojas de leds do Brasil em geral WHleds vou deixar aqui no link da descrição pra você entrar em contato no instagram das melhores lojas de leds trabalha com venda de leds manda o kit completo pra você também trabalha com programação você vê aqueles paredões com aqueles desenhos bonitos ali eles também trabalham com programação viu gente também trabalha com leds se você quiser botar leds na sua casa com aquela coisa bonita organizada chique então entre em contato aí com a WHleds viu gente link aqui na descrição só chamar os homens lá que os homens vão mandar pra todo o Brasil uma das melhores lojas de leds em geral entra no instagram do pessoal pra você ver ali como tem coisa massa viu link aqui na descrição chama chama pular em cima dos outros né aquelas festas onde eu me lembro aquelas que elas fazem que o pessoal fica batendo nos outros meu amigo eu tenho medo daquela festa ali ele não tem o tamanho pra isso aí meu amigo ainda tem caixa aqui gostei era criança eu botava no banheiro botava assim só que não tinha fio todo fio que eu achava no meio da rua todo emendado minha mãe tinha uma raiva de mim o carro diz gambiar meu amigo eu gosto de gambiar vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Jânio do Sergipe né acredito que esse grave aqui tá lá dentro o grave o grave fica lá dentro do carro e o carro fica como cacho eu ativo um som desse aqui eu sei o movimento como é que pena que as coisas dentro do carro meu amigo trela tudo mas aqui tá parecendo subgravo cara parecendo que é uns paiunho aí da vida esse copinho aqui tá me dando vontade agora fiquei curioso pra saber qual grava aí nosso amigo Jânio mas tá muito subgravo eu acho que é uns uns bravocos aí da vida opa subiu aqui cachorro chegando aí quer comer chama na pressão e agora vamos tá olhando aqui no nosso amigo Lucas Luca Eduardo de Sebastião Distrito Federal fala Railan beleza 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 meu nome é Lucas aqui de Brasília mostrar aqui minha gambiarra tá aqui meu rackzinho rapaz interessante que aproveitou o negócio aqui botou a placa MP3 olha cara eu tenho um monte de cordas aqui falar disso eu não tenho mais nem eu vou falar que MP3 uma queimou e duas eu dei vai ficar dando as corra olha não tem uma nenhuma aí tem eu comprar outra e agora a Alex já era pra comprar era muito barato ativo tem duas fontes de servidor 17A escada em paralelo certo tem um TS400 beleza aqui a gambiarra tô usando aqui uma caixa do turrégua com um grave da Bomber upgrade 250RMS ele lascou uma borracha aqui do meio tá sem o tapa poeira porque eu tive que fazer um concerto nele se quiser uma historiezinha desse som eu faço um vídeo maior beleza faça aí que eu tô usando e agora filme com o celular deitado que é melhor uma caixa cornetada com alto falante de 6 polegadas de mini system não liga na chave não que eu tava mexendo nele que tem um twitter de mini system caramba olha o que é fiz uma cornetinha ah porque ele fez uma adaptação aqui agora eu entendi ó aqui pra ele peço um alto falantezinho né pra mandar o som mais longe ó o tapa poeira aqui do grave acaba curioso ficar vendo as corras dos outros né eu sou curioso meio na gambiarra tem um capacitor o médio também tem um capacitor tá lá dentro tem uma caixinha com um somzinho legal mas rapaz isso aí toca 3 dias né tu é doido fiz o grave grande justamente pra poder e tocou o som aqui calma aí fiz a caixa grande justamente pra fazer o upgrade né de alto falante mais pra frente alto falante maior mais potente aí ela já é bem litrada tem aproximadamente 50 litros tá em sintonizado de 50 hertz 50 é bom isso aqui é mais um pouquinho pra subir né um grave mais pancado mais misto né agora eu vou colocar agora eu vou colocar aqui uma musiquinha coloca aí rapaz o grave é bom hein o grave é bom viu se você não tiver fonte de ouvir você não ouviu o que eu tô ouvindo tá top tá top hein oi meu amigo tem que ter botar a mão né da agonia tô brincando viu deixa o menino mexer deixa o menino mexer nisso ó eu fiquei pensando agora se esse for o menino que tirou a outra pra pôr aqui toca aqui atenção obrigado nosso amigo Lucas tamo junto papai outro Lucas aqui mandou aí pra gente aí e bora lá fala Raylan beleza tá aí o meu projetinho aí ó eu mesmo que fiz a caixa nós montou do zero eu tenho umas fotos aí depois eu mando pra você aqui tamo com com grave de 15 da Rex parece de 12 né que você olha assim de longe um tweet selênio e duas cornetas aqui só não sei quanto que é cada mas mas tá tocando vamos ver aqui os módulos tá com uma fontinha chaveada de 60 amperes com HD 3000 é não acredito nisso cuidado meu amigo cuidado é uma fonte muito pequena pra esse sistema e um TS400 mas terá ter outra escondida não pior que não parece que tem não né tá aí ó foi tudo eu que fiz em casa mesmo lasca 3 fontas aí macho projetinho da caixa completo foi tudo feito em casa parabéns cara tenho vontade de fazer projeto de caixa né meu amigo você que dá trabalho cara cara olha assim no projeto de caixa pra fazer meu amigo vai fazer a caixa pra você ver rapaz nasce primeiro todo mundo sabe que nasce primeira vez meu amigo é complicado tá aí uma fiação a gambiarra mas não liga não se não der foco tá bom mas essa fonte é pequena vamos tocar aqui pra ver vamos tocar aqui essas fontes eu não sei se tem outra fonte lá eu não tô dizendo que tem mas essas fontes tá impressionante tá espetacular é raro viu cara você vê uma fonte chaveada tocar isso aí se fosse no meu som eu tenho muita som se fosse no meu som já tinha já tinha parado eu tô abismado ué eu tô sem palavras é impressionante viu parabéns nosso amigo Lucas aí gostei do som viu rapaz foi tão espetacular vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Luiz Filho ele que mora em Caxias Maranhão olha aí ó aquele primeiro vídeo lá que eu mostrei o Minicista isso aqui fez o projeto que o cara lá quer só que aqui não é de 12 anos ela disse esse aqui quebrou a caixa pra fazer um som assim ela disse o que rapaz pode uma vez escapa e inventa viu brigar nosso amigo aí Luiz Filho papai vamos dar uma olhada aqui no nosso nosso amigo Miguel decuris decurcio ele disse que mora em São Paulo né pirapózinho né pirapózinho então eu comprei então eu comprei esse play cara comprei esse play tá uns 300 e pouco capaz de saudar né o tempo que era 200 reais 250 né cara é o negócio tá aumentando viu o negócio tá meio lascado tudo aumentando viu eu tenho que comprar um play desse aqui pra fazer vídeos eu tenho um x3000 né mas eu queria o mais simples só pra fazer mais vídeo né é ó aí é som dígito né a praxe bonita mas em modo cara bem pequeno né compacto bonito é ele viu as cores do futuro fone de 5L cabos ali pros caixa que eu tô vendo aí são 3 dias né super tweed cornet me quer dizer quando é o fone de 12 dá pra tocar bem a voz médio estúdio tá vendo aí médio não grave do jeito papai parabéns parabéns e parabéns vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Romário Xavier ele mora na Bahia né Itamaraty esse aqui gosta de twist viu olha o som do homem aí cara é de 800 eu pensei que é 3.800 ali e uma é de 400 já acho de música boa essa aqui panizão dentro de casa é bom que diacho de música boa essa aí rapaz rapaz vamos dar uma olhada aqui eu sou nosso amigo Wanderson da cidade Dona Inês é Dona Inês né fala Raelhã beleza minha caixa boba aí ó sou do canal mostrar um pouquinho aqui dela pra vocês um aparelhozinho da Roadstar um aparelhozinho da Snake de 8 300ms um tweetzinho 405 um tweetzinho 405 uma puneta 305 um grave de 15 na tornado muito bom esse braço aqui atrás tem uns aí o menino quando começa a perguntar não vai parar não quer ver ó uma fonte uma fonte 120 da usina um módulo da tarama 800ms por enquanto mas pra frente colocar um pra tocar o grave um módulo bom na desgraça eu ia sair caramba carol tá vendo aí só um módulo de 800 cara interessante né claro que tem aquela questão de o dobro da potência né que é 1100ms mas quando não tem meu amigo vai com o Chico toca até o cão é todos eu já botei o módulo 400 num sistema bem grande toca cara toca tranquilo é claro que não vai esperar arrebentar o mundo como né mas toca feita a bexiga módulo módulo bom do cão você dormiu é do cão agora tá um pouquinho aqui tem que escutar ela tocando bote aí aí 4V no modo de 800 é louco cara show tá faltando só a mesa botando os leds ali o edu o negócio é regular também tem a questão da regular né acaba que tem um som bom cara mas não regula o som olha tá vendo aí tá show tá gostoso gostei alto falando de frontal também né top ainda tem mais valor gostei viu parabéns nosso amigo vanderson gostei cara cê deu deu exemplos aí de eu tô sem palavras hoje tá impressionante hoje tá inacreditável vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo elton ele mora na bahia né é K maçaria impressão pro canal de quem impressão viu dentro da rua né dentro da rua aqui cara se gravar que toca é louco mais em força de zoz essa viu papai quer dizer três médio né essa música eu bebi muito ouvindo a manabração papai toca aqui até isso bem gente hoje ficamos por aqui muito obrigado a todos os participadores e os seus inscritos se você não mandou seu vídeo mande pra gente fulera aqui né que essa brincadeira emocionante tranquila viu Deus abençoe a todos tem uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo papai chama e quebra e desce quebra e desce